Espetacular, espero poder continuar a trabalhar com esta equipa. Correu bem o meu trabalho, cumpri bem as minhas soluções. E foi-te até ao fim, não é? Claro que sim. É importante sempre, porque há muita gente que depois desiste a meio do Dakar, com problemas técnicos, enfim, ou físicos, ou o que quer que seja, não é? Sim, o Dakar é... o fator sorte é muito grande e tudo pode acontecer durante estes 15 dias de corrida e nos mais de 9 mil quilómetros que fazemos. Mas eu tenho uma característica que é que quando me mete alguma coisa, tenho que chegar ao fim. Até ao fim. Que tu usas ou este é mais um dos capacetes? Não, este foi o capacete que eu usei no Dakar e tem a câmera sempre, uma câmera da cena, que tento gravar o máximo possível as imagens e os sítios onde passo para ter recordações e para poder mostrar aos meus amigos, aos fãs, ao público, os sítios onde vivemos e as coisas engraçadas que vivemos no Dakar. Deve ser fantástico, ao final do dia e depois estar a reproduzir um pouco as imagens por onde passaste. É uma aventura e é engraçado, podemos registrar esta aventura e trazermos connosco sempre. Muito bem. Temos... Temos... Temos...